Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e hoje nós vamos falar sobre composição fotográfica Mais especificamente sobre simetria Você que tá cansado aí de utilizar a regra dos textos, não aguenta mais utilizar essa regra dos textos Não sabe como compor, vou trazer um elemento a mais pra você adicionar na sua fotografia Legal? Então já deixa seu like e se inscreve no canal que o vídeo de hoje tá top, hein? Normalmente uma das primeiras coisas que você aprende quando quer fazer uma composição na sua fotografia É a regra dos textos, mas hoje nós vamos falar sobre simetria Cara, simetria é uma forma bem bacana de você compor sua imagem É uma técnica muito utilizada no cinema Inclusive tem um cara, esse cara é muito foda, que é o Wes Anderson Esse cara é o mestre da simetria Ele é um diretor de cinema bem famoso, que o cara usa a simetria como um mestre Eu vou colocar aqui um trechinho do trabalho dele pra você entender o conceito de simetria E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.